Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e delitos contra a propriedade intelectual que integra o Ministério da Justiça. Podem participar da disputa ações realizadas em qualquer lugar do país, cujo objetivo tenha sido o enfrentamento à pirataria e aos demais delitos contra a propriedade intelectual entre outubro de 2014 e setembro de 2015. As inscrições vão até o dia 11 de novembro. De Brasília, Luana Karen.